Olá meus irmãos, saudações em Cristo! Estamos aqui, Bruno e eu, estamos na parte da oficina. Hoje nós fizemos aqui as valetas e a parte da fundação do que vai ser o fundo da escola missionária, a última parte onde vai ficar a oficina manual. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui o Bruno trabalhando. Sentando as canaletas, ali a gente já encheu, né? Colocou o ferro. Aqui, se futuramente quiser expandir a escola, aí tem como erguer as paredes, né? Nós vamos deixar erguido um pouco de parede pra fazer a oficina. Vamos ver se completa com madeira, né? Aí fica uma oficina assim, com uma portona larga de correr, que tem uma porta aqui. E aqui a gente vai colocar bem aqui, assim. Vai ser a entrada da oficina aqui. Dá uma janela pra lá, né? E por enquanto deixar só essa parte aqui, com piso grosso mesmo. Beleza. Meus irmãos, é isso então? Esse é o nosso... Qual o dia, irmão? Trigésimo segundo. Esse é o trigésimo segundo dia. Estamos aqui seguindo firmes na construção. E precisando dos irmãos nos ajudarem nessa obra pra que a gente consiga mais material pra gente fazer, concluir essa primeira etapa, que são os alojamentos, como nós já mostramos pra vocês. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração. Um beijo no coração.